Música Estamos na cidade de Araçaí, região central de Minas Gerais e vamos conversar com o prefeito Daniel Valadares Cunha, conhecido carinhosamente como Daniel pelo seu segundo mandato. É um prazer ter o nosso programa, não só pelo seu trabalho mas principalmente pela seriedade, pela probidade administrativa, por esse trabalho bonito que você vem fazendo pela cidade de Araçaí. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho da história dessas ações administrativas que aconteceram no decorrer praticamente de sete anos e meio. Isso. Araçaí é uma cidade pequena, aqui na região central de Minas, é uma cidade muito bem localizada. Então, temos tentado tirar o máximo proveito positivo disso, mas a Araçaí tem muitas dificuldades ainda, né Mônica? Nossos acessos ainda não são os melhores, mas estamos lutando e o governo de Minas tem tentado nos ajudar para que nós desembarracemos essa situação. Nós pegamos as nossas dificuldades, levamos para os consórcios, para as associações e tentamos de maneira coletiva diminuirmos esses problemas que nós temos ainda E conhece você como presidente do consórcio de saúde? O que vocês têm feito? O consórcio foi criado em 1997, então ele está assim ainda atingindo a maturidade, vamos dizer assim. E o mundo está evoluindo de maneira muito rápida, né Mônica? E o consórcio tem lutado para acompanhar esse desenvolvimento do mundo, do país. O Brasil ainda é um país que tem situações adversas, lugares muito desenvolvidos, lugares muito pouco desenvolvidos, dentro de uma mesma região. Então, nós estamos tentando diminuir essas disparidades regionais. O consórcio tem discutido isso. E fora isso, na parte de obras, casas populares, como é que esses anos, o que você conseguiu entregar a população à prefeitura? Nós pegamos o município não muito organizado, né, pegamos a situação fundiária, os terrenos, os lotes, né. Nós não tínhamos os documentos necessários para fazermos essas melhorias que a cidade precisava. Então, foi um trabalho em conjunto, da assistência social, da área jurídica, até mesmo a área educacional do município, foi muito importante. Nós tivemos que criar uma situação para que o município recebesse esses investimentos do governo federal e do governo estadual. O município conta com o conjunto habitacional, com o conjunto de várias palmeiras, onde 30 famílias foram beneficiadas com suas casas próprias, pagam um valor que as pessoas têm condição de pagar para dar dignidade, recebem os documentos necessários para a posse desse imóvel, recebem toda a infraestrutura, luz, água, rede de esgoto própria. Então, assim, é um bairro sustentável, é um conjunto habitacional sustentável. São apenas 30 unidades, mas é sustentável. E o governo estadia sinalizou que pode sair mais algumas unidades habitacionais para não sair. Eu queria que você falasse também um índice que me chamou muito a atenção, quando nós fizemos o histórico da cidade, na área da educação. Vocês estão com a média acima da média mineira e acima da média nacional. O IDEB de vocês está muito bem, eu queria que você falasse sobre isso. Na questão da educação no município, Mônica, é interessante ressaltar a parceria, tanto da área que advém do município, quanto a que vem do Estado. É uma parceria que fica bem aparelhada as coisas, e o governo do Estado nos ajuda, nos auxilia muito. E estando pronta para receber esse auxílio do governo do Estado, a parte que é do município tem grande possibilidade de lograr êxito. Então, o nosso município foi muito feliz na composição dos quadros da área da educação. Nossa secretária de educação hoje tem uma tranquilidade, porque foi criado um ambiente para trabalhar com professoradas, os servidores da educação, tem total autonomia para discutir os assuntos da educação. Nós temos, assim, muita credibilidade na área educacional. Hoje, se fala muito em escala na área da saúde, como o município é pequeno, nós temos que ter parcerias. Então, nós temos parcerias com o município de Caetanópolis, temos muita parceria com o município de Sete Lagoas. Então, essa integração facilitou muito o atendimento à nossa comunidade. E na área da educação, não há evasão? As crianças realmente aqui vão para a escola? Sim, na maior parte, sim. Quase na integralidade. E as principais vocações do município, economia financeira? A área têxtil é a que mais se destaca no nosso município. Nós temos aqui a honra de ter uma fábrica atuante, que emprega muitas pessoas. Nosso município é muito bem localizado. Então, nossa área de expansão pecuária, agrícola, ela é muito bem dotada. E a sensação de dever cumprido? Tem, isso eu tenho a sensação de dever cumprido, porque eu dediquei a minha vida nisso aqui, nesses sete anos e três meses, eu dediquei mesmo a minha vida ao município de Araçá e Mônica. Então, sim, eu dei condições, nós temos a minha equipe, eu tenho as condições para que a cidade ande com as próprias pernas. Daniel, eu gostaria de aproveitar esse momento, de passar as suas mãos no nosso troféu, é o reconhecimento, é o troféu Expezições dos Gerais, que é do nosso quadro Informe e Nele dos Municípios. E com muita honra, com muito carinho, nós estamos aqui na sua cidade para te entregar essa homenagem a você, a toda a sua equipe, que estão fazendo esse belo trabalho, que estão realmente escrevendo também a história das nossas Minas Gerais. Então, aqui eu quero te passar nossa homenagem. Parabéns pelo preendedorismo, pelo trabalho, enfim, por esse político sério que você é, que é um exemplo para todo o Brasil, para toda a cidade de Minas Gerais. Muito obrigado, eu só vim agradecer, divido esse troféu com toda a comunidade de Araçá aí, com todas as pessoas que nos ajudaram, e da região também, muitas pessoas da região nos ajudam. E eu tenho só que dividir isso com as pessoas que me ajudaram. Agradeço a oportunidade, agradeço por estarem aqui em Araçá aí, Araçá aí se sente feliz de vocês estarem aqui, e sempre que quiserem, voltem. É uma cidade simples, uma cidade humilde, é muito receptiva. Então, com certeza. E eu gostaria também de registrar um beijo especial para a Gabriela, sua chefe de gabinete, que nos recebeu com muito carinho, e também uma excelente profissional. Parabéns pela sua equipe. Obrigado, Mônica. Muito obrigado. E o que eu digo, se o seu prefeito é atuante, a sua cidade acontece, Araçá aí 10 para você. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias e informações.